Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor e uma boa noite para todos vocês que estão conosco aqui nas redes sociais, principalmente no canal Família Abençoada e PDA. Sou teu irmão em Cristo, pastor Eustáquio Correia, criador deste canal, que tenho o prazer de interceder a Deus ao teu favor. Olha, minha querida irmã, é gratificante falar das coisas de Deus. Eu quero agradecer a vocês que já é inscrito aqui no canal, que Deus o abençoa. Quero agradecer a você que ainda não é inscrito, que Deus o abençoa também. Mas quero pedir a você, meu irmão, minha querida irmã, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva e adicione o sininho das notificações. Programa ele para todos, para que você possa ser avisado. Todas as vezes que for colocado vídeo aqui no canal, o próprio YouTube vai te notificar. E você vai para o canal e vai ouvir as orações, ouvir os louvores, ouvir as ministrações. E você está sendo abençoado pelo poder da palavra de Deus. Nosso Deus é quem o abençoa. Nosso Deus é quem soluciona os problemas. O nosso Deus é o Deus que realiza projetos. É o Deus que realiza sonhos. Quantas pessoas que têm sonhado e chega mesmo a dizer, eu sonho e o meu sonho não é realizado. Eu digo para você, você tem sonhado? Então fica na espera que Deus realizará o teu sonho, como ele realizou o sonho de José ali no Egito. Ele soluciona os teus problemas. Ele realiza o teu sonho, porque ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele continua o mesmo, operando sinais, maravilha e prodígio. Porque ele é Deus. E operando Deus, quem o impedirá? Querido irmão, baseado na palavra de Deus. Jeremias 33, verso 3. Clama a mim, responderei-te-ei. E anunciei coisas grandes e o firme, o que não sabe. É o que eu quero fazer neste momento. Quero apresentar a tua vida nas mãos de Deus, para que o Senhor nosso Deus venha realizar os teus sonhos e te conceder muitas vitórias. Quero te convidar, deixar teu afazer por um instante e se unir a mim em oração. Mas orasse a Deus, amado, mas orasse com fé, crendo que Ele existe, crendo que Ele é galardoador de todo aquele que invoca o nome do Senhor nosso Deus. Soberano Deus, Pai de misericórdia, peça-te a permissão, ó Deus, para entrar na tua presença, Papai. Para apresentar os meus queridos irmãos, que estão conosco aqui nas redes sociais. Só temos que agradecer, Senhor, por todo a Pai, que eles têm feito aqui no canal. As pessoas inscritas e as pessoas que não são inscritas também, estão ouvindo as orações. Estão compartilhando as nossas orações, estão deixando o like, estão divulgando, estão fazendo os teus comentários, fazendo também os pedidos de orações. Eu peço a ti agora, ó Pai Santo, Pai querido, Pai soberano, que não rejeita nossas orações. Vai intercedendo de uma forma poderosa, Pai, realizando um grande milagre. Essa pessoa tem sonhado, Senhor, ele é um sonhador, ela também tem sonhado, mas eu oro neste momento, eu digo neste momento, baseado no Salmo 70, apressa-te, ó Deus, em nos abençoar. Apressa-te, ó Pai, em responder, apressa-te, ó Deus, em realizar nossos projetos. Ó Deus, apressa-te, ó Pai, é que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo.